Olha, cinco homens que foram acusados de matar uma pessoa, decapitar a cabeça dessa vítima e jogar na porta de um shopping, foram julgadas. E o resultado desse julgamento, você confere agora com ele, ao vivo, Almir Costa, que tem as informações. Boa tarde, Almir. Boa tarde, Lucilio. Boa tarde aos nossos telespectadores. Pois é, ontem no Jornal do Meio Dia nós mostramos aqui o início desse julgamento aqui em Goiânia e os cinco réus foram absolvidos por este júri popular que nós mostramos na edição de ontem. Os jurados entenderam que não haviam provas suficientes para a condenação. Após a absolvição, a justiça determinou que os réus sejam soltos. O Denis Peterson, o Edson Denner, o Luciano Martins, o Matheus Máximo e o Maurício de Souza Filho respondiam pela morte de Erivaldo Ferreira da Rocha. Como você disse, Lucilio, além de ser morto à vítima, foi decapitado e a cabeça foi jogada em frente a um shopping aqui em Goiânia. O Ministério Público deve recorrer do resultado dessa sentença. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Almir, pelas informações.